Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Antes de começar o vídeo, como sempre, eu quero pedir para você que não é inscrito no canal, que aproveite para se inscrever no canal, marca aí o sininho também, para que toda vez que sair um novo vídeo você seja notificado. A câmera está mexendo aí, né pessoal? Estou organizando a bancada aqui, eu acabei de finalizar um reparo e agora nós vamos começar com esse daqui, ok? Desculpa aí a bagunça, mas vamos lá. Pessoal, é o seguinte, aqui hoje eu estou com esse Toshiba, tá? Esse notebook da Toshiba aqui é um notebook antigo, né? Ele é o Satellite C655, aqui ó, C655. É esse aqui, tá? Ó, o cliente, na verdade, deixou aqui, ele quer saber qual que é o defeito, o que está acontecendo com o notebook, mas na verdade ele já tinha mandado um outro notebook para mim, que já foi reparado, tá? E aí ele aproveitou para mandar esse daqui também, ok? Aí ele mandou esse e falou assim, Rodrigo, dá uma olhada aí, dependendo do que for, né? Se valer a pena, a gente até pede para reparar. Caso contrário, aí deixa quieto, né? Ele é mais antigo. Então, aí agora, estamos aqui com ele, estou só limpando aqui, pessoal, porque como agora eu estou limpando esses notebooks, higienizando, né? Com álcool em gel, estou passando álcool em gel em todos, pessoal. Não mancha, tá? Se você também quiser fazer isso, pode estar fazendo. Só que eu estou usando aqui, é papel higiênico, e ele rasga, mesmo que esse papel higiênico tenha melhor qualidade, né? Eles rasgam e entram aqui, ó, pelo teclado, e aí depois tem que vir e passar aqui o... Passar aqui uma dessas pincel, desses pincel. Fugindo o nome. Hoje eu estou ruim para lembrar as coisas, viu? Acabei de gravar um vídeo aí. Toda hora eu esqueci alguma coisa. Mas então vamos lá. Ele não me falou nada. Ele falou assim, ó, está guardado há um bom tempo já. Vamos ver aqui qual que é o conector do Toshiba aqui. É o mesmo da Positivo, ó. Aparentemente é o mesmo da Positivo. E como que eu estava fazendo aqui, também, o reparo, era da Positivo? Então nós já temos aqui, já o conector, ok? Não sei nem se ele tem HD, se ele tem memória, não sei nada dele ainda não, tá? Eu vou ligar a fonte aqui, zerada. Vamos subindo aí, lentamente. Já estou nos 8 volts, 12 volts, 15 volts. E agora, 19 volts. E ele está oscilando lá, ó. Acendeu a luz aqui. Ele deu uma oscilada aqui, ó. 0.07, ou seja, 70 miliampé. Já estou até rouco devido ao outro vídeo. E aqui acendeu a luz. Vamos pressionar o botão. Ah, ligou. Está ligando. Está ligando. Deu imagem, normal. Eita, qual que é o defeito? Geralmente, quando a gente pega assim, a gente acha que o defeito é porque não liga, né? Mas aqui não, pessoal. Aqui está ligando. Deu imagem, tranquilamente. Aqui apareceu uns risquinhos na tela, ó. Vocês podem ver? Tem uns risquinhos aqui na tela. E também, agora o risquinho sumiu. E ele está entrando. Aí, gente. Que defeito que é isso? Ai, é tão estranho, né? Pegar assim um notebook sem você saber o que está acontecendo. É muito estranho. Mas aqui eu pego muito notebook assim, sem saber o que é. Tem alguns parceiros meus que mandam para mim. Eles não me falam. Eles não me contam. E aí eu tenho que descobrir. Ó, entrou aqui o Windows 7. Vamos ver aqui o que o nosso mouse está funcionando, aparentemente. Vamos ver aqui qual que é o processador dele. Deixa eu mudar a posição da câmera para vocês poderem me acompanhar. Olha aí. Slim. Os drivers da Slim. Vamos ver aqui. Computador. Propriedades. Ah, gente. Isso aqui não tem problema assim não, hein? A não ser que daqui a pouco ele desliga. Acontece alguma coisa. É um AMD E300 APU com a Radeon, gráficos Radeon 1.30 GHz. 2 GB de memória. Estamos aqui usando um sistema de 64 bits. Bom, nesses casos aqui, pessoal, que o notebook está ligando e tudo mais. Eu não sei se ele mandou para mim, porque já está guardado há muito tempo e ele quer que eu faça um check-up, né, do notebook. Ou se o notebook sequer estava ligando, de repente ele não mandou a fonte, de repente o defeito era só a fonte, né. E é, estranho. Estranho ter me mandado esse notebook. Mas, de toda forma, o que eu vou fazer? Para mim não ficar perdendo muito tempo aqui, eu vou entrar em contato agora com o cliente para saber com ele o que era o problema. Ele responde, ele costuma responder muito rápido. E aí eu volto para a gente poder ver isso aí, ok? Bom, pessoal, voltando aqui, seguinte, conversei com o cliente. Ele me disse o seguinte, falou que estava com um problema na entrada da fonte, tá? E realmente, se eu mexer, não está pegando aí. Se eu mexer aqui, ele vai desligar, porque já aconteceu isso, ok? Então, só de mexer aqui ele vai desligar. Então, está com algum mau contato aí. A segunda coisa que ele falou é o desempenho. Ele está achando ele meio fraco. O que eu comentei com ele foi o seguinte, falei com ele que realmente fiz o teste aqui do DC Jack. Se mexer, desliga, né. E falei com ele que ele é um notebook mais antigo, né. Então, é normal ter um desempenho mais fraco, né. O processador dele já é um processador inferior, né. Mas até que, assim, eu estou achando ele até espertinho, né. Porque ele está até rápido, pessoal. Eu achei ele até rápido mesmo. Claro, deve que no dia a dia, na hora que começar a mexer mesmo, que exigir, pode ser que não fique tão rápido, né. Falei com ele que tem só 2 GB de memória, né. Deixa eu abrir um Excel aqui da vida. Vamos ver como é que ele vai abrir isso aí. Falei com ele que ele tem só 2 GB de memória, que talvez ele pode fazer um upgrade, né. E também falei para ele que eu vou fazer o teste do HD, tá. É realmente, pessoal. Ele é um pouco mais lento, né. E aí ele quer saber também com relação às teclas aqui, ó. Porque aqui está sem teclas, né. Ver se tem alguma forma aqui de a gente colocar aqui umas teclas. O que eu faço geralmente é o seguinte. Eu vou pesquisar, vou olhar ali nas minhas coisas. Eu tenho uma caixa ali de teclado, tá. E aí eu posso ver se eu tenho esse teclado. De repente eu até tenho esse teclado, né. Se eu tiver esse teclado e ele não estiver funcionando, eu coloco as teclas para ele, tá. E se agora eu não tiver o teclado, tem a segunda opção, né. Qual que é a segunda opção? Você vem e tira aqui, ó, das teclas numéricas, se elas forem compatíveis, e coloca aqui, tá. E aqui por cima você prega mesmo as letras, né. Quais são as letras, né. Aqui, por exemplo, é o W, né. E aí você vai e coloca, né. As letras aqui, ó. Imprime ali a letra, recorta, prega, coloca um directzinho, beleza. É assim, a não ser que o cliente queira realmente resolver o problema. E a gente pode comprar essas teclas por fora também. Mas por se tratar um notebook mais antigo, não compensa ficar mexendo muito nele, né. Mas é, eu falei com ele primeiro que eu vou olhar para ver se eu tenho essas teclas, tá. E já que o vídeo aqui é um vídeo para a gente poder ver com relação a esses detalhes, vamos fazer juntos? Vamos. Eu vou pegar aqui, eu tenho um pendrive ali. Antes de eu verificar o conector. Eu falei que aqui também ia fazer o teste do HD ali. Vou pegar meu pendrive aqui. Eu tenho esse pendrive aqui, ó. Que eu costumo colocar aqueles mesmos testes que eu tenho no... No INPE, não os mesmos, né. Os principais, vamos dizer assim. Eu coloco nele para estar fazendo aqui, ó. Vamos ver. Ó, abriu. Deixa eu filmar a tela. Não sei como é que está pegando aí. Ó, Kingston. Aqui eu tenho AIDA Express, né. Posso fazer até um teste de superaquecimento também. Mas esse eu vou deixar por último, tá. E aqui eu tenho o cristal. Onde eu posso verificar a saúde do HD. Nesses casos aqui, pessoal. É melhor você fazer um pacote com o cliente, tá. Porque... Dependendo se você for cobrar serviço a serviço, fica muito caro. E aí o cliente acaba optando por não fazer, né. E como você já tem aqui um notebook na bancada, né. Você já está com o notebook do cliente, o notebook já está na bancada. Você já está analisando ele. O ideal é você conseguir tirar algum proveito disso. Você conseguir ganhar alguma coisa com isso, né. Então aqui, eu vou tentar fazer o máximo para poder deixar esse notebook pelo menos funcional para o cliente, né. Ó, cliquei duas vezes. Ah, acabou de abrir. Demorou pra caramba. Vamos ver a saúde desse HD com o cristal. Ó, acabou de abrir. E claro, né pessoal. Olha lá. Alerta. Então, o HD em si já não está muito legal, tá. O HD em si já não está muito bacana. Ok. Existe aqui, ó. Algo que as pessoas falam que resolve o problema. Que é você clicar em cima do HD. Em cima do alerta. E puxar aqui, ó. Tá. Só que assim pessoal. Eu já vi que não resolve o problema de lentidão isso aqui, tá. Às vezes vai aparecer ali saudável, tá. Mas não vai resolver o problema de lentidão. Ok. Ó. Você faz assim, depois você vem aqui e aplica. Olha lá. Apareceu, ó. Saudável. Parece que está tudo certo. Só que se você usar aquele programa, o Sentinel, que é o programa que eu uso, lá vai estar constando a mesma coisa, tá. Vai estar contando os erros do mesmo jeito, tá. Isso aí não é algo que você possa passar isso como uma solução, não. Mas aqui, pessoal, beleza. Fiz isso aqui. Agora, a gente poderia já fazer o teste aqui do superaquecimento. Né. E como eu vou ter que abrir ele para poder fazer a troca do DC jack, porque provavelmente ele está com um defeito do DC jack, eu quero mostrar isso para vocês. Só que eu não quero que esse Windows corrompe, né. Eu vou desligar ele. E vou mostrar isso para vocês usando o meu WinPE. Acho que vai ser melhor. Talvez nem precise de usar o WinPE, na verdade. Eu vou ligar ele e já vou fazer aqui. Vou mexer ele e ele vai desligar. Vai ser melhor. Então, aqui eu estou estudando a melhor forma de consertar esse computador aqui. Deixar esse computador. Não é consertar que ele não tem muito defeito. É até um defeito do DC jack, né. Mas deixar ele de uma forma que o cliente... Que vai caber no bolso do cliente, tá. E vai ficar bom para mim também. E também que eu não vou perder muito tempo com ele, né. Então, aqui ó. Vou pressionar o botão. Como é que eu vou fazer para vocês verem isso, hein. Eu vou pressionar o botão. Ligou aqui a luzinha. Ligou aqui na tela. Vai dar imagem. E só de eu mexer aqui, ó. Agora já não deu nada. Meu Deus. Agora há pouco eu fiz isso aqui e ele caiu. É estranho, né. É estranho isso. Eu fiquei até com vergonha agora. Olha isso. É muito estranho. Agora há pouco eu mexi e ele realmente aconteceu isso. Então, pode ser que a fonte dele também não esteja muito bacana. Mas aqui... Ah, não sei que agora a bateria dele está segurando. Deixa eu tirar aqui para ver se a bateria... Ah, está explicado. A bateria dele está segurando carga, pessoal. Então, na hora que eu coloquei primeiro, não estava dando certo. Porque a bateria não segurava carga. Mas tem outra forma de mostrar para vocês isso, ó. Vou fazer o seguinte. Eu vou começar a mexer aqui. E vocês vão ver a oscilação na fonte. Ó, a fonte agora está com 2 amperes. Vou mexer. Ó, caiu. Zerou. Zerou. 70 e não sei quanto. Voltou. 700 e tanto. 2 amperes de novo. Está vendo? E quando o zero, ele não desliga. Porque está sendo seguro pela fonte. Tá? Então sim. Temos um problema de DC jack também. Legal. Então, vamos lá. Vamos finalizar aqui tudo. O que a gente precisa fazer. Né? O teste de estresse nele, eu vou até fazer esse teste. Tá? Só que antes, eu vou fazer o seguinte. Vamos pensar aqui num preço legal. Tá? Vamos passar aqui um preço bacana para ele. Independente se vai ter que trocar a pasta térmica ou não. Tá? Se eu for cobrar tudo que eu preciso cobrar, seria o seguinte. Já vou julgar que eu precisaria fazer aqui a higienização. Tá? De toda forma, eu vou ter que abrir e vou ter que trocar o DC jack. Então, né? Já aproveito para fazer essa higienização. Mas eu cobraria. 100 reais a higienização. 60 reais da troca do DC jack. 160. Tá? E ele, eu não sei se vai querer que formata ou não, esse computador. Né? Se ele quiser que formata mais 80 reais. Já foi para 240 reais. E as teclas aqui, se eu não fosse dar de brinde. Né? Eu cobraria aqui pelo menos mais uns 20 reais. Tá? Então, a gente foi para 260 reais. Eu tenho a certeza absoluta que se eu falar esse preço para ele, ele não vai querer. Tá? Porque vai falar, nossa, mas não compensa. E realmente não compensa. Deixa eu ver quanto que vale um notebook desse hoje. Toshiba. Toshiba. Ele é um Toshiba C655. Vamos ver se daria para cobrar esse valor. Estão me vendo aí? É aí que eu já mostro para vocês, tá? Cadê? Mercado Livre. Mercado Livre dá para a gente ter uma base. Toshiba Satellite C655. Ok? Não, não quero da Intel, não. Aqui é a AMD. Agora eu vou colocar portáteis. Peraí que eu já vou mostrar para vocês. É legal que tem gente que vai vender coisa. Aí os caras colocam portáteis, né? Olha lá, como é que fica. Foi mostrar para mim os teclados. Só o teclado dele é esse preço. Meu Deus. Fora o envio, hein? Mas eu quero aqui, pessoal. A tela dele é 400 e tantos reais para comprar. Cooler. E tal, 494. A fonte dele é 59,60 reais. Fora o envio. Aqui eu vendo ela a 80 reais. Teclado aqui também. De novo. Não, mas eu não quero teclado. Eu quero um portátil. Não tem, não? Vamos dizer que nem tem o preço. Nossa, que isso. Peraí, só um minutinho. Vamos colocar aqui pelo maior preço. Porque o portátil deve estar no maior preço. Uma tela dele. Absurdo. Ixi, pelo jeito nem tem, pessoal. A bateria dele. 204 reais. Então eu não encontrei o preço dele. Mas pelo preço das peças a gente já tem mais ou menos uma ideia. Então aqui vamos fazer um teste. Vamos fazer o seguinte. 200 e... Quanto que eu falei? 260? Com a formatação. Deixa eu perguntar para ele se ele vai querer que formata isso aqui. Só um minutinho. Vou precisar que formata. Eu entendo que você vai precisar que formata ele. Aí ele deve me perguntar de volta. Mas o que você acha? Você acha que eu preciso formatar? De toda forma, pessoal. Eu acho que se eu passar para ele aqui um valor de... Vamos tentar um valor de 200 reais? Vamos tentar um valor de 200 reais. Vamos ver como é que ele vai reagir. Tá? O que que eu vou fazer? O valor de 200 reais, mas eu preciso de ver se eu vou ter essas teclas. Essas teclas eu não vou nem colocar na julgada. Aqui, ó. Vou colocar para ele aqui, ó. Eu vou escrever. Ele só visualizou, mas não falou nada. Ó. Consigo fazer para você... É descrevendo lá. Esperar ele digitar primeiro, né? Vamos aguardar. Ele falou que não quer, não. Hum. Olha só. Já consegui sentir o cliente. Por enquanto, não. Que eu queria só ver o que seria mais grave para fazer funcionar aqui. Então, ele só quer a troca do DC Jack e pronto. Né? Então, já quer melhorar desempenho. Então, aqui... Ah, também eu estava esquecendo. Que eu poderia oferecer para ele uma memória. Então, vamos colocar aqui e falar para ele assim. Ó. Vamos trocar, então, o DC Jack e melhorar a memória. Né? Memória de 2 GB. Deixa eu ver se essa memória é DDR3. Porque se for DDR2, eu não tenho de 2 GB. Então, aqui vocês vão ver agora como é que eu faço para poder lidar nessas situações, né? Com os clientes, né? Isso aqui é algo que eu acho que eu nunca vi nenhum canal fazer isso. Sinceridade. Nem lá fora. E olha que eu acompanho lá fora o tempo todo. Na verdade, ultimamente eu só acompanho lá fora, pessoal. Apesar de que eu sei que tem muita gente boa por aqui, viu? Muita gente boa. Ó. DDR3. 2 GB. Eu posso vender para ele uma memória de 4 GB. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui? Se eu colocar uma memória de 4 GB. Eu tenho uma memória aqui e eu quero até testar ela. Porque ela estava funcionando 100% e de repente ela parou de funcionar. Ah, não. Mas essa aqui é a PC3L. Não, não é essa não. Espera aí. Tem essa aqui, ó. De 4 GB. PC3 também. Tá? Vamos colocar e vamos ver se melhora muito. Vou deixar a bateria, pessoal. Que é bom que ele não desliga. Então aqui a gente poderia fazer o seguinte para ele. Trocar o DC jack, né? E dar ali uma limpadinha bem de leve para ele ali na placa, né? No cooler. E ainda ver se com a memória, se ainda vai funcionar. Olha, essa memória não ligou. Legal. Não ligou mesmo não, né? Vamos ver outra aqui. Só um momento que eu tenho mais um boletim de 4 GB por aqui em algum lugar. Aqui, ó. Vou testar essa aqui também. Essa aqui também eu sei que ela é de 4 GB, tá? Ainda continua ligado devido à bateria. Nossa, quase que a câmera caiu. Eu não sei se o defeito aqui é a memória ou o slot, né? Ainda, né? Ainda não sei. Ó. Vamos ver de novo. Ixi, agora está sem a bateria. Vamos colocar essa bateria. Sem pressa, pessoal. Sem pressa. Vamos lá. 16 minutos de vídeo. Mas é isso mesmo. Ó, vou pressionar o botão. Vamos ver agora se ele vai dar a imagem. Deu. Deu imagem. Beleza. Então, agora, ó. Vamos pedir para iniciar no Windows 7. O que que aconteceu, né? Só de trocar a memória ele já fez isso? Vamos desligar e ligar de novo. Às vezes é bom a gente mexer um pouco com a máquina, porque de repente ela começa a aparecer alguns defeitos, né? É o que está acontecendo aqui, né? Não, acho que não. Acho que foi só alguma coisa aí que tinha dado errado. Vamos esperar para ver se ele vai entrar mais rápido ou se ele vai fazer a mesma coisa. Será que essa memória vai fazer muita diferença para ele? Está entrando aí. Deixa ele acessar aí. Vou avisar para ele que o HD dele não está muito legal, tá? O cliente tem que estar ciente de tudo, pessoal. Tudo que a gente souber da máquina do cliente é bom informar, tá? Ó. Vamos fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui. Claro que o Windows acabou de... Claro que o Windows acabou de carregar. Então, ele vai estar um pouquinho mais lento. Tá? Mas eu quero abrir aqui de novo o Excel. Ó. Vou abrir aqui o Excel. Acho que nem foi o Excel, foi outro que eu abri. Mas tudo bem. Não importa. É o Groove. É, não sei, pessoal. Sinceridade. Sendo bem sincero mesmo. Eu não vi muita mudança, não, tá? Colocando essa memória aí. Vamos ver se ele está reconhecendo essa memória. Ele está travando já. Olha só. Ele não segue, está travado. Está vendo? É. Para mim aqui não... Não ficou legal, não. Pode ser a memória também. Eu acho que eu lembro que essa memória não estava boa mesmo. Que hora boa de lembrar isso, hein? Tenho quase certeza. Essa memória não estava legal. Acho que ela estava dando tela azul. Ó. Acho que uma vez eu testei essa memória, estava dando tela azul, pessoal. Tenho quase certeza. Mas vamos só ver se está sendo reconhecido. Os 6 GB. Porque para mim aqui, ele ficou lento do mesmo jeito, tá? Não mudou não. Está reconhecendo. 6 GB e tal. Ó. Então, nesses casos, a gente pode falar o seguinte para o cliente. Ó. Vamos falar o seguinte. Ó. Você tem duas opções aqui de memória. Você poderia... Três opções. Manter o que já está. Né? Ou dobrar. Vamos colocar 4 GB. Vou colocar mais um pente de 2 GB. Ou você acrescentar mais 4 GB. Né? No caso, eu estou vendendo 4 GB para ele. Né? Os meus preços aqui é... Mais 2 GB fica 60 reais. Mais 4 GB fica mais 100 reais. Tá? Então, 100 reais para 4 GB. Ou 60 reais para 2 GB. Tá? E aqui a troca do DC Jack. Né? Uma... Uma limpeza ali internamente ali. Só de poeira mesmo. Sem troca de... De... De pasta térmica. Tá? Vou passar para ele aqui um valor de... Cento... Ó. 60 da memória. Isso se ele quiser a memória de 2 GB, né? Então... 60 do DC Jack. Vamos colocar assim. 60 do DC Jack. Tá? É... 60 da memória de 2 GB. Então, 120. Tá? E... Mais 30 reais ali para estar fazendo essa limpeza interna ali para ele ali. Tá bom? Então, tudo eu vou colocar... É... 150 reais para esse notebook ficar um pouco mais ligeiro, né? Para ele ficar um pouco melhor. E também já inclui esses 30 reais e também já inclui... Se eu tiver as teclas aqui, eu já coloco para o cliente as teclas também. Se eu não tiver, infelizmente, não tem. Vamos ver se ele vai acertar o valor de 150 reais. E vou explicar para ele, ó. Não vou nem parar o vídeo, ó. Vou falar com ele. Podemos fazer o seguinte. Troca do conector mais 2 GB de memória mais limpeza da poeira interna, limpeza da poeira do cooler mais teclas. Entre parênteses que eu estou colocando para ele. Se eu tiver... Por... Vou jogar 10 reais acima ainda. Por 160 reais. Porque se ele falar para mim que ele não quer a memória, fica tudo 100 reais. Vamos ver a resposta dele? Ó. Mandei lá. O problema é que agora ele não está nem recebendo, hein? Será que ele saiu? Vou dar um pause no vídeo para eu poder esperar a resposta dele. E aí vamos ver o que ele vai responder. Ok? Pessoal, voltando aqui. Vamos para a resposta? Vamos para a resposta dele. O Rodrigo, beleza? Tem como deixar ele até daqui a uns 20 dias. Aí depois eu te dou a resposta para começar a arrumar ele. Porque agora nesse virado de mês vai ter uns problemas aqui com conta. Mas rapidinho vai dar tudo certo. Aí eu te aviso para iniciar o processo de arrumar ele. Pode ser? Pode ser? Viram aí, pessoal? Então assim, o que que eu vou fazer? Então eu vou parar o vídeo por aqui, né? Eu vou desligar ele aqui. Cliente pediu para esperar um pouco, tá? Para esperar um pouco pode ser que sim, pode ser que não. Tá bom? Mas aqui fica a dica aqui de negociação com o cliente. Tá bom? Como que você vai negociar aqui? Como que eu faço, né? Você pode fazer de outras formas aí. Mas como que eu faço para negociar valores baseado aqui em equipamentos mais antigos. Ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou deixa o like. Não se esqueça, claro, de se inscrever no canal. Grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri